oi pessoal tudo beleza que hoje é o pedagão estamos aqui pra que galera pra você inscreva no gameplay que vai pro matheus e aí galera beleza deixe seu like compartilha com os amigos e se inscreva vai tomar tiras e não se inscreve em nossa senhora hoje estamos aqui pra coffee, Dutch e black ops 3 3 3 3 3 no modo só pistola galera quer dizer não tem um modo só pra pistola né mas a gente vai fazer um modo aqui galera só de pistola eu e ele encontrei 6 pessoas no modo regular só pistola só pistola eu vou usar parte duplo ele eu não sei vambora vambora filhão tô um pouco ansioso eu não tô muito ai galera lembrando que não vale faca é verdade não vale faca não vale arma de choque não vale especial também que tem uns especial assim do lado é especial também não vale quer dizer vale aquele especial que tipo não é arma tá ligado é especial que não é adione que não é arma que não é nada mora lá hein galera bora se usar sem querer fi leva bala nossa galera mas tem cada pessoa aqui mano e é 6 pessoas contra nós dois mano então a gente 6 e a gente só contra a estola e a gente no modo normal porque a gente realmente a gente joga no modo recruta porque a gente é nobe nossa mano é normal velho modo regular fio modo regular então pra quem tá pronto aí pra nos ver perder galera segura na nossa mão e reza porque o negócio aqui tá feio por favor matéus não basta microfone cara matou bateu já duas vezes nesse microfone aí é zoado né aí é muito zoado vamos nessa olá bateu de novo mano não não bateu no fio véi não bateu no fio foi na hora cadê os mano fala manito cadê você manito matei um fi matei um fi vou chegar aí eu vou chegar bateu do céu tô aqui ui ui cara pera galera tem três pessoas já matou galera ajuda aaa caraca mano eu não matei nenhum cara ainda eu matei três mano eu acho que tá ganhando por causa dos três que eu matei graças a bem certo tem que usar esse daqui que tem pra escola eu gosto de uma pistola só como deixa eu ver que eu trai seu novo aaaah eu tô sem vida boa a gente tá ganhando não se preocupa não eu coloquei recuperação rápida pra não ficar tão justo pra nós vou ir pra cá aaaah tem gente aqui teu o cara me matou teu na scar velho ele matou o que me matou na scar o louco a gente tá empatado teu não tem mais vambora 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 Tô no soco. Tá pedo, por quê? Tô sem munição? Tô. Matei dois no soco, véi. Vai tirando, vem. Matei, né? Só no soco, hein, galera? Eu tô no soco. João. Mano, passa por cima dos inimigos, você já tá com bala jata. Já tô passando. Já tá com bala. Mano, eu tô morrendo, véi. Os caras não querem me matar. Simplesmente. Bora, 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 bora. Hello, hello, moradores de... Alguém é escuda? Netflix. Tá, seguinte, teu. Nosso objetivo aqui é ganhar, brother. Ele tá 22x7, então eu acho que a vitória já tá garantida por nós. Ah, não sei que os malucos viram, né? Tô com 20 milagrosos. Tô com bala jata. Hello, hello. Alguém pra... Hello. Aqui, João. Hello. Hello. Ah, o Matajé tá matando um monte ali, velho. Tô achando ninguém aqui, mano. Pô, mas que é isso? Ai, ai. Ai, ai. Ah. Deus é socorro. Eu tô acostumado com o Fortnite, pra baixar aqui, ó, nos... Tá, peraí... Morri! Atrás! Ai, cara... Ah, cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui... Bora! Ai! Ai, ai! Ali! Matei! Aqui, ó, barra! Dois, dois, dois! Matei, morri! Matei, morri! Acho que eu vou usar assim... Ai! Peraí! Que isso? Morri! Manda aí na mão, véi! Não, é porque eu tô usando a outra... É porque essa arma que eu tô usando... Eu preciso... Ah, entendi... Eu tô usando cinco minhas... Aí você tá usando a sua companhia... Tá... Ei, filha, tranquilo! Eu nem perguntei, porque já morreu, né? Hum... Maravilha! Ai! Tô querendo matar um rifle! Morre, vai! Não! Ai, atrás! Ai! Corre! Eu corro teu! Nossa, os dois tá carregando! Nossa, brother! Mas quando vai carregar é uma coisa triste, velho! Porque demora um pouco! Demora um pouco! Demora cinco anos e meio! Meu irmão já nasceu! Que isso, mano! Dá pra você morrer aí, por favor? Que isso, mano! Na verdade, ele tá... Tá coisada, mano! Dois, cinco, eu tiro nele! Eita, mexe! O que é que é isso aqui? Mas eu nem vi, mano! Que me matou, velho! Eu não queria falar lá, mas tá 37x14, mano! Perdeu! Eles estão matando alguém, mas o que é, gente? Matei! É que eu tô matando um monte, só não, tranquilo! Oh, parei! Ficou! Morri! Matei, matei e morri! Ficou no meio da guerra também, né, brother? É complicado de matar! Tá acerto! Tá acerto! Tá acerto! Tá acerto! Tem que parar, mano! Dentro de uma casa, velho! Morri! Ai! Ai! Ah, mano! Opa! Ai! Usei faca! Morri também! Tá, tá! Não matei! Usei, mas tipo, eu não matei! Tá trabalhando! Cadê? Essa arma que é de pequena cansa, mano! A pistolinha? Mais ou menos! Não, mas as duas eu não consigo, velho! Eu, né? Cadê o maluco que tava aqui, velho? Batou? Correndo! Não, ele tá fugindo! Ele tá fugindo? Ele tá fugindo? Ah, tem um! Ih! Manifame! Caramba! Como assim, mano? Ah, mano! Mentira que eu tô... Que isso, meu brother! Ela usou especial! Olha! A gente tá com a pistolinha e ainda tá ganhando, velho! No modo normal, hein? Não tem desculpa! Alguém aqui! A gente é noob! Tá atrás! Morri! Morreu! Tá, vc, vc, vc! Eita, me chega! Mas aí... Olha! Tá, vc! Matando! Nós estamos indo muito bem! Eu não queria falar nada, não! Mas a gente tá indo muito bem! É, eu não queria falar nada, não! Ai! Não! Mas é isso! Quando a pessoa atira por trás, é... Puts! Matei faquinha! Me mata! Obrigado! É, né? Na faquinha é osso, né? Putz, mano! Mas é injusto que faquinha não é arma! Brother! Na faquinha não, mano! Não é pistola! Se passa uma faquinha e me mata de pistola, até rir! Entendeu? Você não vai enganar! É uma bavulha! Nossa! Você me salvou demais! Hã? Você me salvou demais, velho! De nada! Obrigado! Aqui um melhante! Opa! Todos os melhantes! Melhantes todos! Bom dia, amiguinhos! Nossa! Tem muita gente aqui, então! Tem alguém... Sabia aqui atrás! Nossa! Dois! Ai! Ainda bem! Mano! Ainda bem que a arma dele também tava carregando, mano! Cadê o Manito? Aqui! É, Manito! Matou! Matei! Boa! Vingador, vingador, vingador! Ó! Vai entrar pros vingadores. Uhuu! MVP, Ele derrota! Então é o musica dos vingadores? Mader, você não percebe que uma pessoa épebeta Assim como usa granada que tem duas pessoas com uma pistola Como que ela não morreu, mano? Eu tenho que tirar na cabeça. Mano, a armadilha é de rajada, velho. Putz, grilho. O que? Opa, bom dia! Vem aqui! Pera aí, que tá chegando aí, velho. Morri! Por trás, João. Matar essa mulher que é a pessoa de honra aqui. Morrer, vai, tia. Morrer, vai, tia. Não me mata não, tia! Tu não me mata não, tia! Tu não me mata não, tia! Morreu! E aí, chefe? Tudo bem? Cheguei por mim! Morri! Mano, morri numa árvore, que mentira! A menina que te matou, me matou também. O difícil é ficar apertando o R2, vale Deus, porque eu tô acostumado apertando só o R2. Resumindo, é muito forte do vídeo. Mas é melhor, porque dá mais dano. Parece uma metralhadora. Sim, sim. Eita, caralhinha. Nossa, tem muita... Como que eu não matei o miliante? Ele vai me matar também. Calma, calma, calma. 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 Eu caí, fi. Morreu não, fi. Morreu sim. A equipe não morreu ainda. A equipe não morreu ainda. Espera aí... Tô chegando... Eita! Eita, preoa! Traz! Sacadone! Matou aí! Matou no Joaquim, hein? É! Mais ou menos, eu matei ele na pistola, só que aí depois usa ele. Não, 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 não. Tá bom. Vamos ver no replay. Galera, vejam aí no replay, por favor. Tá bom? Aí aparece lá em câmera ali. E aparece aí no... Ah! Ah, sua cara tá de especial. E vejam aí se ele... Vejam aí, galera, se ele usou realmente ou não. É, coloca isso nos comentários. Alguém? Bom dia. Atrás! Tô brincando. Nossa senhora! Calma! Matou! 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 Matei! Deus, você não tem noção, mano. Ganhou. Brother, daqui é o que deixa na veia do sangue, mano. A última morte foi de quem? Minha. Uh! Matou! Sei lá, ela matou o cara. Vinguei. Sou um vingador! Finalmente vou conhecer o Thor. O Thor. Então vou te herói mó da hora, né? Nossa, foi um pouco, mano. Olha, mano, ele matou. Nossa. Nossa, ele matou quase... Matou 39, mano. Ia morrer mais. Não. Eu morri menos. Você deu mais assistência também. Nossa, mano, o maluco foi bem nessa partida. Mas enfim, galera, é por aqui. Também damos mais um vídeo de Coffee Dance Black Up Strays. Espero que vocês tenham gostado. Então é valido em guarda e compartilha. Se inscreva aí no canal. Ative as notificações. E não esqueça de dar o seu mega like. Porque isso é mais do que extremamente importante para mim. Valeu? Então é isso, galera. Valeu! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!